Tatu, vamos lá, começa hoje, tem início na data de hoje a Semana Nacional de Conscientização do Trânsito. Ao meu lado eu tenho o Tenente Hélio, que é comandante do Pelotão de Trânsito aqui da cidade de Umarama. Tenente, fala um pouquinho pra gente sobre a Semana de Conscientização, qual o principal objetivo desse tipo de ação? Bom, nós demos o lançamento hoje aqui na sede do 25º Batalhão da Semana Nacional de Conscientização do Trânsito e basicamente essa semana nós faremos em conjunto com os órgãos de segurança aqui da nossa cidade e também do Detran, faremos palestras, blitz, educativas, né, pra que a gente consiga realmente conscientizar as pessoas sobre as leis de trânsito, tentar diminuir aí os nossos índices de acidentes, né, infrações no geral. Foi divulgado recentemente, agora na última semana, por parte da Polícia Militar, alguns pontos com excesso de acidentes aqui na cidade de Umarama e também o número de que triplicou o número de mortes no trânsito da nossa cidade. Então a Semana de Conscientização, ela tem esse principal objetivo mesmo de voltar a atenção pra segurança no trânsito, né? Exato, esse levantamento que nós fizemos semana passada foi justamente na semana anterior, né, essa Semana Nacional da Conscientização, justamente pra gente divulgar pra população os pontos principais de acidentes aqui em Umarama, né, e faremos ocasiões específicas nesses pontos ali na região central de Umarama pra que a gente consiga diminuir esses acidentes e salvar vidas, né? Ano passado nós tivemos, nesse período de janeiro até setembro, três mortes no trânsito e esse ano já foram nove, então aumentou consideravelmente o número de mortes e é isso que a gente não quer, a gente quer que as pessoas se conscientizem e não cometam infrações rotineiras que acabam descuidando ali na hora de dirigir e ocasionando os acidentes, né, como por exemplo, avançar o sinal vermelho, avançar ali as faixas preferenciais, uso do aparelho celular, isso aí são as principais causas dos acidentes. Obrigada pelas informações, Tenente Hélio, então comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, nós estamos aqui no 25º Batalhão e essas são as informações, a gente volta com vocês aí no estúdio.